Olá, sou a Luísa Biel Priscila Menouti Eu sou a Mel, não é? Eu acho É porque a gente foi começar O besta do Enio fez graça ali Fez voz de Silvio Santos Mas vamos fazer direito de novo, né? É, continuou Olá, sou a Luísa Biel Priscila Menouti Mel Fire Eita, estamos aqui em suíte 7 Motel Caribe Você que tá chegando aí, camarada Você tá vendo aqui a nossa convidada chiquérrima Com esse olhar, né Pri? Fala aí, né? Além do olhar, esse cabelo, babadeira Não, e a gente fala com ela, né? A Luísa, você tá fechando no olhar dela? A gente fala com ela Ela só faz assim, ó A Priscila tá quase tendo um orgasmo Com o olhar da nossa convidada Oi, a Priscila? Você falou ali Eu tô com medo Ah, com medo? É, quando tem esse olhar 40 e 10 Ela tá com medo de sentir algo que... Olha lá, olha lá como que ela faz Olha lá Olha lá Eita, o nosso que é É o mesmo, Mel? É o mesmo É o mesmo É o mesmo Sem lente, sem nada Esse cabelo também, colega? Não, cabelo já é modificado Mas tu é ruiva? Sou As ruivas Lá é ruivo também? Lá não é nada No momento, está sentada Você quer dizer lá não é nada Porque é careca? É Careca, careca, careca Carequinha Pois é, tá vendo? A sua é carequinha? Carequinha A minha não é carequinha Então a gente tem que ser cabeluda também Ó, Mari Ué, cada um tem a perereca O que que é? Qual a sua tem? Pode, é igual a cabelo Cadê um? Cadê um? Cadê um também? Não tem isso Ó, se você estiver gostando Desse assunto De perereca, careca, perereca, peluda Por favor, gente Se inscreve aí no nosso canal Deixa seu like Se você quiser deixar um dislike também A gente vai ver o que você não está gostando Vai melhorar Mas dá essa força pra nós Por favor, gente Depende de vocês Você tem canal? Tem Qual que é? Mel, vai, show Você fala do que? De tudo Tudo junto misturado? Tudo junto misturado Tem vídeo de massagem Tem vídeo com as meninas Tem vídeo cobrindo evento Então depois que você ver Esse vídeo nosso aqui Você vai lá no dela, hein A nossa convidada A Mel Né A Mel Eu fiquei muito interessada Na hora que a Adreti falou E também tiveram alguns fãs Que te pediram Sobre a massagem tântrica, menina Que que é isso? Eu fiquei doida com esse negócio Massagem aonde? Eu tô aqui Tântrica? É isso mesmo? Você falou Você tem que meter o passo e fala Você não tá Você não tá mentindo com a minha cara Eu vou te falar Ó Eu para até pra falar Pra não falar errado Tântrica Ah, eu tenho que ir no tântrica Certo? Você tem o que você faz? Quase 10 anos Amiga, quantos anos eu tenho? Desculpa ele perguntar Não, a bicha é experiente na massagem Mas ela tem cara de nozinha Ele não vinha Ele não vinha Acho que ela tava na barriga da mãe já Mas a gente já acordou Acho que sim Ela saiu pronta já Eu já tava lá pensando O que que ela ia Bom, a nossa convidada de hoje A Mel Ela vai falar, né Pri? Hoje sobre dicas Pra você dar aquela comentada No seu relacionamento É tipo uma consultoria É, porque a mulher manja Manja Depois das dicas A gente quer saber tudo dela Sobre massagem Tântrica Tântrica Não tô aqui Tântrica Ah, tá bom Não, tô bem Ô Mel Primeira dica que você dá pra galera Tanto, né Que você vai saber Tanto pra homem Tanto pra mulher Primeira dica Vamos ver O ambiente, né Tô lá com o ambiente capício Qual seria? Hotel Caribe, por exemplo Suíte Sustest É interessante Pô galoso Um solzinho ambiente Ih, gente Vai com a grande grandezinha E é legal O cara chegar e já preparar Essa coisa de flor De rosas De pétalas Rola? Eu acho que depende De quem tá junto, né Às vezes Fica um pouco exagerado Imagina Só fica antes Quando você der Tem um monte de pétala de rosa Mas o cara vai te pedir Empelamento É, não O pimenta não rola Mas pra dar uma pimentada No relacionamento Rola? Sim Sim Porque não pimentas Melhor do que rosas Mas a pimenta Mas o que é pimenta? Pimenta Dá pra brincar Olha que medo Como você prepara Seu ambiente? Ah, eu gosto De diminuir a luz Colocar uma vela Ou não ficar aquela coisa Que as mulheres Geralmente se sentem acanhadas Na luz É que pouca luz também A gente fica mais bonita Não adianta Eu acho bonito Eu gosto muito Eu acho bonito A gente encana Que vai aparecer a celulite A gente encana Que vai aparecer a alça do prazer Enquanto aquela meia luz Fica mais bonito Fica lindo Quer responder o que é isso? Pronto A alça do prazer Que dando Nossa, e que alça, né? A alça do prazer Apagar toda a luz, né? Não é só Já vem com ele Tu tá aqui hoje Piro Mas teu Viado Não, vou lá Tá? O Mel Aí assim É legal O homem lá fazer isso também Uma parada legal A mulher já vai Cuidadinho Colocar uma musiquinha ambiente Pedir um champanhe Ah, pedir um champanhe Beleza ou sempre vai jantar A vela tem que levar, né, colega? É, é A homem não vai fazer isso Não, a homem não vai levar Mas ele sabia Num lugar desse, né? As pessoas sabem o que fazer Ele pode deixar com a equipe Que prepara tudo Não, mas se ele quiser fazer Ele ali Ele pode também levar a velinha dele Pode Mas gente, leva agora Vai levar, tipo, umas sete dias Ah, não? Não, pra que ficar Uma vela sete dias? Você não marca um bloco Pode devorar Opa, mas vai ficar Com cada um, cada um Sete dias No tanque, quantos dias? Tá Aí a musiquinha ambiente Mel Então, você vai usar o meu vestido Pra ele continuar Né, o babado Todo arrumadinho Você pede pra ele tirar Ou você tira? Ah, eu tiro Imagina, eu me de porra Meio mel O mel tá casado, solteiro? Solteiro Solteiro O que que broxa, Mel? O que que broxa? Eu acho que A pessoa é muito possessiva Eu acho que se broxa Você quer mandar, né? Quando você tá O que você tá O que você vai? Mas você dá uma letra Ó, tá me broxando Ó, assim Você dá uma letra É engraçado Que depois de alguns relacionamentos Quando alguém quer essa relação comigo Eu já falo assim Eu vou fazer uma reunião Vou fazer um combinadinho O meu contrato é assim É desossalto Eu falo, olha Eu trabalho com isso Eu não vou deixar trabalhar com isso Então o problema é seu Primeiro lugar Segundo lugar Eu vou aonde eu quiser Com quem eu quiser A roupa que eu quiser E eu foda-se você Você também pode fazer o que você quiser Pronto, deu? Sair com outra Assim, relacionada Ah, Mel Eu acho que assim Eu tenho mais o que fazer Da minha vida Do que ficar Outro no WhatsApp Vendo com quem tá falando Mas, Mel Se você quiser fazer Quem sou eu pra impedir? Que senhor, você é? Capricórnio Oi Oi Capricórnio é jogo duro O que é o que? Jamils Ah, Jamils é de bom É Mas é, tem os dois lados Eu tenho os dois lados, né? Tem os dois lados Eu sou peixes Ai, vem aqui meu pecinho Vem aqui meu pecinho Mas é engraçado E o cara também pra namorar Ele tem que ter muita segurança nele, né? Tem que ser um cara É bom o teu filme confiar nele Porque ele vai namorar você A maioria, ela confia no começo E depois É, virou a página dois já era Você pega mulher? Já pegou mulher? Já Você gosta? Gosto Você gosta mais de mulher? Mais de homem? Eu nunca tive um relacionamento com uma mulher Mas você já pegou? Já, já peguei Porque assim, de pegar eu acho que depende da pessoa Não se homem ou mulher Porque assim, tem homem que é legal Tem homem que brocha Tem uma mulher que é legal e a mulher insuportável É É um ser humano, né? É Depende do ser O que o homem faz pra ti ganhar? Pra te conquistar? Tá bom, cara Uma casa, uma viagem Não é, meu amor? Até eu me lavo junto De brinde É uma boa Gostou da minha ideia? Adorei Ai, é palhaça Vamos botar um sabonetinho aqui nela, peraí Para Adorei Adorei Então você tem da resposta Mas a minha Mas se não tiver o carro que vai te dar, colega? Se tiver um ramalete de flores, serve? Não Nossa, de flores, nossa Flores murcham, morrem, acabam Gente, vocês perceberam que hoje aqui, ó Tá duas contra uma Mas não dá, tá? Duas Flor mambura dois dias na minha volta, não tá? Então, ó lá, tá vendo? Ela já mata no primeiro dia, então é melhor não Tá, quer saber se é de duas Vamos partir pra Tântrica, vai Vamos lá Eu escutei Que uma amiga minha deu uma festinha, né? Amiga? É Não foi pra uma amiga É E eu nesse dia não podia Que raiva Ei, Luísa Tinha dez mulheres Eu não sei se você faz assim Tinha dez mulheres lá Só que daí era com a moça A massagista A massagista, né? Que fala, né? E foi um cara Pra ser o modelo Aí o cara ficava lá e tal E ela ia dando a aula Ensinando as mulheres O que fazer com os maridos Sim, o cara lá E o cara, eu sei que pegou As dez mulheres Oi? É É, porque é o boneco É a demonstração Não, mas não é de verdade? Era o boneco ou era o amor? Era o cara Ah, era o cara Era o cara Vinte e cinco, trinta E tinha uma senhora de setenta E ela tava ensinando Vou botar aqui Aí você tá lá Tanto faz mulher ou homem Tá a Priscila lá deitadinha Oi, por que? Não sei Porque vem você Ah, tô Tô bem Aí tá a Priscila lá deitadinha, né? Um espação Comigo é uma massagem rápida Rapidinha, papo? Aí você pega a Pris Você começa por onde? Eu geralmente começo Né, de bruxos Ah, de bruxos? Nas costas, é Aí ó, já tô até aqui Vê se me pega aí Ó, eu vim Tá Aí pega a Priscila assim Aí você começa nas costas Eu gosto de começar nas costas E depois eu desce aí De cima pra baixo Duas pernas Lateral do corpo E a pessoa chega em orgasmo assim? Só nas mãos? Eu chego É que isso eu começo, né? Você faz um pouco sem óleo Depois você usa óleo Ponta do dedo Unhas Você vai Na verdade é um jogo Você tem que descobrir Quais são as áreas erógenas Isso é de sobra? Ah, de sobra Qual que é o mais difícil Descobrir do homem e da mulher? É, depende da mulher Mulher que é mais tratada Sim, não Tem mulheres que aparecem lá Que falam Nossa Soltinha, né? Soltinha Mas, por exemplo Se eu fosse fazer essa massagem com você Eu já sei que eu ia travar E eu falo assim Nossa senhora Uma pessoa Com o teu orgasmo Com essa mulher Não é, Pri? Já aconteceu isso Já aconteceu isso Eu acho que ia travar É Já Você destrava? Já aconteceu de alguém Não chegar ao orgasmo? Já Mas isso é Às vezes É por Hábito da pessoa Por exemplo Tem mulher que gosta De penetração Tem mulher que gosta De estímulo Só no retórico E o que você faz? Na massagem A gente não tem a parte Que eu uso nuva E eu toco ponto G Ah, você foi? É Então, pensando bem Eu já voltei Tô ótima Cheguei a orna Que legal Tem É estímulo Estímulo externo E interno E o ombro Qual que é mais fácil De chegar O homem O homem O homem Acho que ele tem que se controlar O homem Você pegou as costas dele Ele já tá ali Furando o colchão Mas provavelmente Acho que sim A grande maioria Mel, super obrigada Aqui na entrevista Mas Te convido pra fazer banheira É, não é uma massagem Mas você vai ser esmagada É só isso Você escoxada Ele sabe também Literalmente Meu Deus do céu Ele é toda delicada Na massagem Aí vai esse É, você que vai fazer Esse, como é que fala Só a Meluíza Desce o João Vamos ver o que vai dar Mas vai que desce o banheiro É verdade Ó, aproveita Se inscreve aí, gente Por favor No nosso canal Tá Deixe o joinha O like O dislike E Depois dessa massagem Vamos comer tucuna Bora Vamos comer tucuna Vamos comer pizza Da tucuna Gente Que é maravilhosa Enquanto isso Eu vou lá Pra ele se chegou Você fica em cima Tá Porque tchau Beijo É assim, Melu Vai comer tudo É assim, Melu O dia que ela for lá Que a gente for lá no seu canal Eu quero que você dê um caldo Eu tô Gente, beijo e até a próxima